Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, Rosa Matos aqui do Ateliê Rosa Matos. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, tá chovendo, é de tarde, é dia 31 de agosto. Então, eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, porque tá em falta, né gente, como a gente sabe aí. Então, o que a gente puder comprar pra abastecer o nosso ateliê, a gente vai fazendo, né. Então, vamos lá. Eu comprei aqui um Lisa, círculo, 500 metros, é da grossa, tá, a linha polipropileno. Cada um novelo desse é 6,70, tá. Então, eu comprei o vermelho e esse daqui é Rayontex, 6 Rayontex. 5, 5 Rayontex, eu comprei aqui essa cor azul, comprei esse Rami, é tipo um cinza, um chumbo, sabe, bem clarinho. Esse esmeralda, é tipo o verde Tiffany, sabe gente, tudo é 500 metros, tudo é polipropileno. E a tex é 360, só que o da Lisa vocês sabem, né, 376, é mais grossinho um pouco. Eu comprei esse azul royal, super lindo, né gente, muito bonito, eu vou colocar assim pra vocês verem a cor. Muito bonito, né. E esse pink, olha que lindo, gente. Esse pink super lindo, então aqui cada um foi 6,70, tá. Aqui eu comprei quatro bojos, cada bojo desse aqui foi 3,50 o par. Eu tô com umas encomendas aí de top e short de... Short verão, né, que eu vou fazer aí umas coisas bem legais. Então eu comprei quatro, tamanho M. Duas sacolinhas, uma na cor parda, com 10, tamanho P. Aqui é 14 reais, se eu não me engano, com 10. E esse daqui é 18, na cor branca. Tamanho médio, né gente. Ó, ainda tem tamanho G e eu ainda tenho também tamanho P, mas eu tenho dessa cor, acho que umas quatro e lilás. E eu comprei aqui dois, duas linhas Charme, dessa cor super linda, acho que é telha, né. 7, 3, 7, 1 pra fazer um short, é uma encomenda. 13,50 cada novelo. Olha que fofo. Da cor da minha unha, por coincidência, né gente, muito lindo. Lindo, lindo. E comprei aqui dois, quatro, seis, sete e barbante. É... Cone de 627 metros. Só que eu comprei cinco. Barbante número quatro. Cinco número quatro. E dois número seis. Eu comprei esse aqui, o azul Bic. 27,75. Desculpa, azul Bic, não, é azul Royal, 27,75. Eu comprei o laranja. 41,56. E também comprei um fio quatro, a cor laranja. É a mesma cor, né. 41,56. Comprei um preto, laranja, marrom. Na última vez que eu comprei, eu comprei o número seis. Essa mesma cor. 73,11. Comprei esse cinza. Oito, meia, sete, meia. E eu comprei outro azul Royal. 27,75. Então, foram essas as minhas comprinhas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, avalie o meu vídeo com o teu positivo. E eu vou estar sempre trazendo aí mais novidades pra vocês. Tudo que eu comprar. Se eu tiver de comprar um novelinho de linha, ou dois, ou três, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu super amei essas compras. E, infelizmente, não consegui achar o que eu fui comprar. Mais uma vez que eu queria o vermelho e o verde. Não tem lugar nenhum aqui. Eu não achei. Não achei mesmo. Tinha um verde, mas era um verde bem clarinho. Eu não quero. Eu quero um verde natal, né? Quero mais ou menos assim, ó, gente. Esse daqui, ó. Esse aqui é legal, né? Ainda não é o que eu quero, mas eu tenho verde ali. Eu tenho só um novelo. Um cone, né? Então é isso, gente. Lembrando que esses daqui, ó. O polipropileno, né? Rayotex com liso, eu comprei junto com essa colinha. E os bojos de 80 reais. Não, 82. 82 reais, tá? Eu comprei numa loja. Essas compras. Depois eu fui e comprei essas daqui. Então aqui é 15 reais cada. Aqui é 13,50. Cor linda, né, gente? Parece a cor do meu esmalte, olha. Coisa linda. Mas eu fiz aí mais um estoquezinho, né? É necessário, né, gente? É necessário, né? Porque como tá em falta, a gente não pode perder a oportunidade de comprar os nossos barbantes, o nosso material de trabalho, né? E a gente sabe que aqui vai voltar triplicado, né, gente? Então vale a pena investir. Se você tem um dinheirinho guardado aí, vai comprando as linhas que você sabe, os cones de barbante que você sabe que as clientes preferem, né? Eu, na verdade, eu queria vermelho, não tinha, não tem lugar nenhum que eu fui, eu queria que esse vermelho, mas eu tenho dois, eu tenho um cone de dois quilos e um menor. E eu queria um verde. Esse aqui é o verde Tiffany, né? Quase o Tiffany, mas eu tenho o verde folha. É isso, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie o meu vídeo, tá bom? E eu volto aí mostrando, se eu tiver de comprar uma, duas, três novelo de linha ou um cone de barbante, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí